Uma onda de assaltos a estabelecimentos comerciais tem apavorado as vítimas e desafiado a polícia. No início da noite de quinta-feira, o dono de uma mercearia na região norte da cidade foi abordado às 18h30 por um homem de cerca de 25 anos de idade, armado com uma garruxa prateada com dois canos, que anunciou o assalto. A vítima foi obrigada a deitar no chão, sendo agredida a chutes. Depois, o assaltante levou a vítima para o banheiro no fundo da mercearia e fugiu do local, levando cerca de R$ 500 em dinheiro. As características do assalto são semelhantes ao praticado no início da semana em uma loja de aparelhos celulares. Naquela oportunidade, a arma utilizada também foi uma garruxa. No assalto da noite de quinta-feira, o rosto do assaltante ficou mais evidente na filmagem, o que ajudará a polícia. Investigadores estiveram na mercearia requisitando as imagens gravadas. É a primeira vez que esse comerciante é assaltado, o que o deixou muito temeroso.